A SADINA Foi em 1999 que a Sardina se formou E a Estuna, em harmonia, logo a apadrinhou Os anos passaram e laços apertaram Entre casamentos e bebês Que todos adoraram Sempre com muita alegria e momentos cheios de animação É assim a Tuna SADINA Que nos enche o coração E hoje estamos aqui, de capa e de batina Neste momento oportuno Para a Tuna SADINA Sai a vida de todos A SADINA A SADINA A SADINA A SADINA Música Música E procurando pela fria madrugada, faz o passo onde se possa beber, passa por nós uma gata na camada, me volta e volta até o dia amanhecer, esta viagem é uma fina, tão engraçada, pois vou saber, é a farinha da nossa vida, é a cidade que se chamar, vamos descer. Música Música